E aconteceu nesta manhã uma coletiva de imprensa para divulgar dados sobre os acidentes com motocicletas em todo o município de Campos. A nossa equipe de reportagem esteve lá. Acompanhe. A Fundação Municipal da Saúde divulgou dados relacionados a acidentes com motociclistas em Campos. A cidade representa no ranking de acidentes em todo o estado do Rio a oitava posição, com 460.624 registros. O motivo da reunião com a direção do Ferreira Machado, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal foi apresentar os dados que chamam a atenção e pensar em ações educativas para serem colocadas em práticas no município. A ideia inicial é de a gente juntar força no sentido de esclarecer a população sobre os altos índices de acidentes de moto, o custo disso, tanto para a população como para os órgãos públicos, que a gente mostrou ali, que representa um custo alto, entendeu? E vidas que a gente perde ou pessoas na sua faixa, na fase produtiva da sua vida, que ficam mutilados e não podendo mais voltar à atividade laborativa. Então, isso é um custo muito grande, tanto para as pessoas, a perda de vida e os custos para os órgãos públicos. Nos últimos cinco anos, o Hospital Ferreira Machado atendeu mais de 14 mil vítimas de acidente de moto. 60% dessas vítimas estão na faixa etária entre 20 e 29 anos. Os números são alarmantes. De janeiro a dezembro do ano passado, os acidentes com motocicletas no Brasil representaram 74% do número de indenizações pagas pelo seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o seguro DPVAT. Esses dados assustam, pois somente 27% da frota em todo o país é composta por motos. O superintendente do hospital reforça que na próxima semana haverá uma outra reunião para discutir o que será executado. Nós vamos fazer uma reunião ampliando mais, chamando o MTT, chamando o DETRAN, chamando outros setores da prefeitura para a gente começar uma campanha esclarecedora para a população e junto com os órgãos responsáveis uma campanha também de punição, de fiscalização mais rigorosa, evitando esses grandes acidentes causados por motos inabilitados, motociclistas inabilitados, sem equipamentos de segurança, que elevam ainda mais o grau de lesões e de sequelas desses pacientes.